E novamente a atriz Maria Zilda Bettling atacou como a sincerona e fez revelações de gente que estão dando o que falar. Em uma live feita com o ator Murilo Rosa, ela confessou que durante uma novela da Globo foi obrigada, isso mesmo, obrigada a beijar um ator que é muito famoso e ele teria bafão. Um bafo daqueles que segundo a atriz seria insuportável. Ela mesmo vai contar pra vocês quem é esse ator, todo mundo conhece, ele fez Avenida Brasil, muitas novelas na Globo, mas é que a gente vai mostrar o vídeo da Maria Zilda. Falando a respeito disso, eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, você está conectado no TV News no ar, não conhece ainda o nosso programa, é muito fácil se inscrever, Basta clicar no botãozão, o botãozão vermelho de inscreva-se, ativar o sininho para receber as nossas notificações em tempo real e claro, clica no joinha, clica no ok, é fácil, é simples e nos ajuda bastante aqui no Youtube. Todo mundo querendo saber, né, quem é esse ator, gente? Vamos mostrar o vídeo da própria Maria Zilda falando a respeito disso, mas antes, quem puder, pode me seguir lá no Instagram, que é o arroba jornalistafernandoborges, tem um pouquinho de bastidores, notícias em primeira mão, arroba jornalistafernandoborges, está aqui na Tarde Branca, e vai comentando aí a atitude da Maria Zilda, você concorda com esse tipo de atitude dela agora, revelar quem é esse ator? Porque, gente, não é fácil, né? Vamos então ver o vídeo em que a Maria Zilda faz essas revelações com o Murilo Rosa, o Rosa está aqui ao meu lado, vamos ver juntos. Eu fazia uma novela chamada Bebê a Bordo. E você fechou quem? E eu tinha a paixão da Ângela, nos sonhos dela, era um personagem que no começo da novela não tinha, o tal que dirigia, então ele botava, utilizou o star do personagem vermelho, que só aparecia os pés do personagem, porque era tudo fruto da imaginação da minha personagem. Até decidirem qual era o ator. E foi decidido que ia ser o Zé de Abreu. Eita! O Zé estava numa fase muito doida. Ele bebia, mas ele bebia demais. E ele estava tão compulsivo, que tinha umas cenas que a gente ficava amarrado assim, numa árvore, assim, um de costas para o outro, amarrado, né? Você sabe que ele obrigava o contra-regra a dar cachaça na boca dele? Caramba! É. Então, cara, quando era cena de beijo... Não, aí não é isso. A pergunta é, você já beijou alguém com bafo? Já! Era uma coisa insuportável, porque, evidentemente, ele bebia externo, suado. Então, já tinha o suor, o cheiro do suor. Mais do cigarro, mais da bebida. Era uma coisa insuportável. O Zé era um bicho. É isso, gente, que a gente ouviu aí o depoimento da Maria Zilda falando sobre o Zé de Abreu. Eu disse que não era qualquer famoso, é um famoso daqueles. E que situação ela revelou mesmo, era sempre muito sincerona. E agora colocou tudo para fora. Polêmica depois de polêmica. É isso, gente. A notícia está dada. Eu fui Fernando Borges. Eu sou o Fernando Borges. Muito obrigado. Te encontro na próxima conexão do TV News Noir. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho